O governo deu o primeiro passo para retomar algum controle sobre a circulação de armas de fogo no país. A partir de hoje, proprietários dessas armas vão ter que fazer um novo cadastramento e registrá-las no sistema da Polícia Federal. Quem nos explica como vai funcionar ao vivo é a Ana Paula Campos. Boa noite, Ana. Boa noite, Renata. O prazo de 60 dias vale para todas as armas hoje em posse de civis, sejam de uso permitido ou de uso restrito. E mesmo as que já estejam registradas em outros sistemas, como o do Exército, que controla o arsenal dos CAQs, os colecionadores, atiradores e caçadores. Só nos quatro anos do governo Bolsonaro foram emitidos 904 mil registros de armas para os CAQs, segundo o levantamento do G1. E agora o atual governo quer saber onde e com quem essas armas estão. A Polícia Federal diz que pediu essas informações ao Exército e ainda espera uma resposta. O cadastramento já está disponível no site da Polícia Federal. A pessoa tem que responder a três perguntas. Se é proprietária, se comprou a arma depois de 7 de maio de 2019, data do primeiro decreto do então presidente Jair Bolsonaro sobre o tema, e se quer entregar a arma de fogo na campanha de desarmamento. Se a pessoa não quiser, vai para a página do recadastramento e responde a um formulário. Segundo a Polícia Federal, é preciso declarar todas as armas de uma vez. No caso das armas de uso restrito, o proprietário terá também que agendar data para ir a uma delegacia da Polícia Federal apresentar a arma, o registro no sistema do Exército e a guia de tráfego expedida pelo comando do Exército. E quem não fizer o recadastramento pode ter a arma apreendida. Passado o prazo, que seria esse prazo que nós estamos concedendo para fazer o recadastramento, ele vai incorrer em infração administrativa, correndo o risco de ter o armamento apreendido, e vai incorrer também em crime previsto no Estatuto de Desarmamento, que é o de portar, possuir, deter armamento de maneira não regularizada junto aos órgãos competentes. Especialistas em segurança pública apontam que há falhas na fiscalização e no controle do mercado ilegal de armas de fogo no país, e que vai ser preciso também combater esse problema. Eu acho que esse é o primeiro passo, uma primeira medida, para primeiro o governo conhecer o tamanho do problema. A partir daí, a gente pode ter noção de onde essas armas estão e como elas estão circulando no mercado. Esse é o segundo passo. E aí o governo tomar a decisão de quais são as armas de fogo que devem ficar em poder da população e quais não devem. Ana, muito obrigada.